Fala galera, fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, quem fala aqui é o Laurir Santista e eu sei diretamente de Orlando, Flórida. Vídeo hoje é pra fazer um esclarecimento de algumas coisas que aconteceu aí, tá bom? Uns 4, 5 dias atrás, um youtuber, o Rony Arfly, ele deu uma entrevista pra um podcast lá no Canadá, caminhoneiro, goiano caminhoneiro no Canadá, certo? Foi o primeiro podcast dele e lá ele falou algumas coisas que foi direcionado à minha pessoa, tá? A minha pessoa e ao meu sócio. Então eu recebi já comentários, pessoas falando sobre o assunto e ele falou a versão dele, então aqui eu estou dando a minha versão, tá bom? Deixar claro o que aconteceu, porque lá no podcast, vou colocar aqui pra vocês ouvirem o que ele falou, vamos ouvir. Sim, mas como esse podcast pertence a um grupo, né, um grupo, um grupo aí, depois a gente pode falar sobre isso. Eu quero te falar sobre esse grupo, tá? Eu fui desconvidado. Você foi convidado e desconvidado? Fui desconvidado, porque eu não estava dentro das regras do grupo deles, então assim, porque existe um grupo, né, eles falam que o grupo, existe um grupo da maldade, um grupo... Como vocês puderam ouvir, ele falou que foi convidado pra um podcast que pertence a um grupo, daí ele foi desconvidado por não seguir certas regras, isso e aquilo, certo? Então é o seguinte, eu tenho um podcast, Os Fellas Cast, que começou em setembro do ano passado. Eu convidei o Rony, tá? E desconvidei, eu vou explicar o porquê, porque o motivo que ele falou aqui não é o que aconteceu. Primeiro, o meu podcast, Os Fellas Cast, não faz parte de um grupo, é uma sociedade comigo e o meu grande amigo, Éder Santos. A gente se juntou, criamos um podcast, tá muito legal, tamo adorando fazer, tamo crescendo bastante, então é uma sociedade com ele, não faz parte de um grupo e ninguém manda no nosso podcast, a não ser eu e ele, certo? Outra, eu desconvidei o Rony e eu vou explicar exatamente o porquê, tá? Primeiro, começar lá do começo, nosso podcast começou em setembro, do ano passado, 2022. Nesse meu canal, eu fiz alguns vídeos e teve um comentário onde um rapaz falou, Ei, Lauri, você deveria convidar o Rony pra ouvir a versão dele, contar a história dele, etc e tal. Falei, beleza, boa ideia. E o próprio Rony deixou um comentário que ele toparia, né? Ele tinha respondido a esse comentário falando que ele toparia. Beleza, o que eu fiz? Eu fui lá no Instagram dele, porque eu não tinha o contato dele, mandei mensagem pra ele, Falei, ô, a galera aí, milhares de pessoas gostaram de ouvir a sua história, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E olha, e o canal dele tem muito mais inscrito que o meu, hein? Mas beleza. A galera quer ouvir a sua história, etc e tal, beleza. Ele topou, tá? E aí ele ligou pra mim, creio que foi dia 20 de junho do ano passado, e a gente ficou uma hora e seis minutos no telefone. Ele falou muita coisa pra mim, beleza. Aí eu falei, show de bola. Vamos marcar um dia? Vamos. Se não me engano, marcamos o dia pra dia 23 de junho, seria uma quinta-feira, se não me engano. E vou falar pra vocês o que aconteceu, tá? Deixa eu... Eu vou ler aqui pra não ter problema de eu passar a informação errada, tá? Então, aqui, dia 22 de junho do ano passado, eu falei, boa tarde, Rony. Tudo bem? Você ainda está planejando vir pra Orlando amanhã? Né? Queria confirmar, né? Se a gente tinha... Coisas acontecem, não dá pra fazer, beleza. Normal. Aí, isso daí foi 1h20 da tarde. Aí, não ouvi nada dele. No dia 23, aqui, eu falei, oi, Rony, beleza? Se você mudou de ideia, tudo bem. Se puder, pelo menos, dar um retorno. Eu agradeço. Valeu. Thanks. Isso foi no dia seguinte, dia 23, a 1h53 da tarde. Ele me responde às quase 11h, 10h58 da noite, tá? Onde ele fala, boa noite, Rony, desculpa pela hora. E ele fala o motivo por que ele não pôde comparecer, porque ele teve que cancelar. Um motivo super válido. Eu não duvido que é realmente o que aconteceu. É uma coisa pessoal e eu vou respeitar e não vou falar o que foi. Mas eu acredito nele. Não creio que foi por maldade, né? Ele se desculpou. Eu falei, por isso daí, você nem precisa desculpar, cara. Coisa séria, tranquilo. Vamos remarcar alguma coisa assim. Porque eu falei, quando você estiver por aqui, é só dar um toque. Isso foi dia 24 de junho, né? Eu só ouvi dele dia 24 de setembro. Onde ele fala, boa tarde, Rony. Tudo na paz? Eu falo, boa tarde, tranquilo. Respondo uma hora depois, praticamente. Aí, dia 31 de outubro, né? Como eu comecei o podcast com o Eder Santos em setembro, a gente tá procurando as pessoas pra entrevistar, tudo, né? E como eu tinha que convidar ele pro meu canal, né? Eu tava tudo certinho. Falei, agora que eu tenho podcast, é mais fácil ir no podcast. Aí eu falo pra ele, boa tarde, Rony. Eu e Eder criamos o podcast, os falascasts. Conseguimos saber se você estaria interessado em dar uma entrevista pra gente. O que você acha? Ele mandou o áudio. Ele mandou um telefone novo que ele tem. Beleza. A gente foi combinando, combinando. E não tava dando certo, mas a gente fechou num dia, se não me engano, era dia 16 de janeiro desse ano, certo? Mas o que aconteceu? Na entrevista que ele deu nesse podcast, ele menciona o grupo da maldade, né? Que tem pessoas que chamam o meu podcast, fazer parte de um grupo da maldade, né? Que eu faço vídeo criando polêmica, treta. É isso daí que ele quis dizer, né? Mas ele fala grupo da maldade, né? Tem uma comunidade de youtubers na rede social que eles vão pra atacar as pessoas. Igual, infelizmente, aconteceu um caso com a menina lá nos Estados Unidos, que é a Mel. Mas tem um problema. Ele tem amigos, certo? Eu não vou citar o nome porque eu não quero dar audiência pros caras, tá? Mas tem um específico. Tem vários. Eles são tudo... A mentalidade, eles são iguais, certo? Mas tem um que criou um canal no Instagram e o que ele faz é só denegrir a imagem das pessoas. É só... Ele faz ameaça. Já fez ameaça pra mim. Já... Ele xinga. Tenta humilhar as pessoas. Faz um monte de coisa pra criar polêmica e pôr a pessoa pra baixo, tá? E vimos que o Rony Airfly, ele apoia isso. Ele dá like, ele deixa comentário, ele dá risada, ele apoia. Pra mim, ele tá apoiando. Não tem outro nome. Eles são realmente os gangsters, cara. Eles são os gangsters. Eles são os maus da internet. Porque é o seguinte, se eu não puder te fazer alguma coisa de bem, por que eu vou te fazer o mal? Ele tá apoiando essa atitude. Então, aí você tem esse grupinho aí, que é o que eles fazem. Esse, na minha grande opinião, é o grupo da maldade, né? Que quer causar polêmica, né? E como ele apoia esses caras, esses caras já ameaçaram a mim e o meu sócio, pra que que eu vou chamar o cara pra ser entrevistado? Cancelei. E eu ainda falei pra ele, ó. Vamos... Tem algumas coisas acontecendo aí. Estamos sendo ameaçados. E... Esperar uns meses? Dependendo de como estiver a situação, a gente te convida de novo. E eu pedi mil desculpas, né? Mas aí ele tá dando a versão dele que eu discordo, né? Então, como eu tenho o meu próprio canal, eu posso vir aqui e esclarecer essa parte. E tem outra. Ele fala que a gente faz parte de grupo da maldade, que não sei o que, não sei o que lá. Mas tem um canal chamado Treta USA Oficial 2, que é simplesmente o que ela faz, né? A posta vídeo polêmico, fofoca, né? Fica atiçando as pessoas, criando problemas. E ele idolatra essa pessoa, né? Esse canal. Porque num podcast mesmo, ele fala, ah, Treta usa Oficial 2. Um abração pro pessoal da Treta, que a Treta sempre coloca as tretas, mas a Treta, porque... Ela coloca, o canal dela é isso aí. Ela manda baixo pra Treta. Quer dizer, não seria uma hipocrisia, né? Falar, bom, esses caras aí estão fazendo coisa errada, estão criando treta, polêmica. Não, mas a Treta USA, ela é de boa. Não, ela só repassa. Não, de boa. Ela gosta de... Não faz sentido, não faz sentido, certo? E por causa disso, não quero papo. Não faz sentido trazer o cara pro nosso podcast. Mas como eu falei, eu queria deixar isso bem claro aqui, pra não ter dúvidas. Porque eu sei que as pessoas, sabe, que tava mencionando a gente ali, né? Tava falando da gente. E eu não quero que vocês não tenham a minha versão, certo? A versão dele, a versão minha. Vocês decidem a qual em qual acreditar. Mas qualquer coisa também. Tem print aqui, tem áudio. Beleza, certinho? Deixa o comentário, dá o tapa no like. Se inscreva, caso você não seja inscrito. E vai lá no canal Os Falas Cast. Cara, tá muito bom. A gente faz live toda semana. Estamos fazendo live praticamente três vezes por semana. Às vezes não dá, às vezes dá mais. Mas é legal pra caramba. Vai lá curtir e assistir. Fui!